Música Olá, começa agora mais um programa Cultura Plural, produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa com o apoio da Funarte. Hoje, teremos a cobertura especial do Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa, o FENAP. Acompanhe a reportagem sobre os bastidores e as apresentações de rua. Confira também a entrevista com o professor Cláudio Jorge Guimarães, um dos organizadores do festival. O FENAP, Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa, comemorou neste ano sua 40ª edição com 9 dias de teatro e um público de mais de 35 mil pessoas. O Cultura Plural traz para você os bastidores do festival com os repórteres Igor Lima e Ana Flávia Maluf. Eu seguro a minha mão na sua e olho no fundo dos seus olhos. E olho no fundo dos seus olhos. Para que juntos possamos fazer. Para que juntos possamos fazer. Tudo aquilo que eu não quero. Tudo aquilo que eu não quero. Tudo aquilo que eu não posso. Tudo aquilo que eu não posso. Tudo aquilo que eu não devo. Tudo aquilo que eu não devo. Tudo aquilo que eu não vou. Tudo aquilo que eu não vou. Merda! Começou no dia 6 de novembro o Festival Nacional de Teatro. E junto com as 34 apresentações nos 9 dias de festival, o público vai ter um segundo motivo para comemorar. Afinal de contas, trata-se da 40ª edição. Senhoras e senhores, com vocês o Fenata, por detrás das cortinas. Não é qualquer festival que a gente vai. Não é qualquer festival que a gente procura ir. Esse festival, o Fenata, por um acaso, nós já viemos aqui cerca de 10 vezes. Porque é um festival de referência nacional, um dos mais importantes do Brasil. Esse particularmente, para mim, é muito simbólico, é emocionante. Por quê? Porque, em 79, quando ele era criança, ainda tinha 7 anos, no 7º Fenata, eu estive aqui. Poxa, eu estava começando a fazer teatro em 79. Quer dizer, hoje ele já está adulto, madurão, 40 anos. Isso, para mim, é um prazer muito grande. Eu ando pela cidade, vejo coisas de 30 e tantos anos passados. E me dá uma saudade imensa. Ontem, eu estava vendo algumas fotografias sobre o festival, alguma revista que fizeram aí sobre o festival. E lembrando dos momentos, quantas pessoas do Brasil eu não conhecia aqui. Quantas pessoas, quantas peças maravilhosas. Eu vi peças ruins também. O festival é para isso, para mostrar. É uma amostra do que se tem no Brasil. Vi peças sem muita qualidade. Vi peças com muita qualidade. Estética, conteudística, de modo geral. Nossa! Então, é isso. É a troca, conversar com outros grupos, participar dos debates. Isso é fundamental para o conhecimento, a aquisição de conhecimento para todos os integrantes de qualquer grupo de teatro. Por isso que nós viemos aqui no primeiro dia e vamos sair no último. Porque quanto mais se discute teatro, se vê teatro, se aprende mais. E o Brasil é muito grande. Porque na verdade nós somos do Rio e o espetáculo é muito nordestino e mineiro. que depois, ela é nordestina, Dona Zeca, mas ela foi morar em Minas durante 50 anos. Então, eu acho que o Brasil é isso, né? É uma mistura total, assim. A gente que é do Rio traz a cultura do Nordeste, de repente o pessoal do Nordeste está fazendo uma coisa de samba, carioca. Então, eu acho que isso é o mais bacana, assim, essa troca de culturas. E uma e a Magdalena vem se aproximando, assim, se aproximando. Tocou nas costas de Jesus. Tocou nas vestes. Aí Jesus ficava de costas, de costas, mas ele já sabia muito, né? Nem bem. Nos bastidores do FENATA acontece muita coisa. Mas também, aqui na frente dos palcos, tem várias personalidades que inspiram quem está lá em cima do palco. E um desses exemplos é o Bernardo. Ele está estudando teatro e está acompanhando os bastidores do FENATA. Ou seja, ele está vindo todo dia, pela tarde, acompanhar o pessoal. Tudo bom, Bernardo? Conta um pouquinho pra gente. Como é que está sendo o FENATA pra você? Ah, o FENATA pra mim está sendo uma lição, né? Porque eu venho aqui, eu vejo como é que é os bastidores mesmo. Eu ajudo a montar as coisas. E como eu quero fazer artes cênicas, é um grande aprendizado pra mim, né? O FENATA, ele tem 40 anos e você só tem 15. Então tem uma diferença aí enorme. E isso reflete no palco, né? As experiências que os atores trazem no palco e inspiram você. Conta um pouquinho pra gente. Como é que você teve essa ligação com o teatro? Ah, eu desde pequeno. Minha mãe colocou na aula de teatro. E, na verdade, ano passado eu comecei a vir no FENATA mesmo, né? Porque até então eu não era muito ligado. Foi ano passado que eu quis fazer mesmo teatro na minha vida. E daí eu comecei a vir pra ver como é que é os grupos de teatro mesmo. Pra ver como é que eles encenam, como é que eles ficam em palco. As luzes, tudo, pra mim ter bastante experiência no futuro, né? E eu quero um dia apresentar no FENATA. É isso que eu quero um dia. Tchau, 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 tchau. FENATA O que a gente passa por detrás das cortinas também não fica só dentro do teatro. A gente expandiu. E a gente agora tá aqui no alojamento, onde todo o pessoal tá concentrado. Vamos conhecer um pouquinho aqui como que tá funcionando as coisas? Ó, tem o pessoal do Rio de Janeiro que chegou hoje. Tudo bom? Como é que é o seu nome? Adriano. Adriano, conta um pouquinho pra gente. Como foi sair do Rio de Janeiro e vir aqui pra Ponta Grossa participar do FENATA? Quais as expectativas? Bom, as expectativas são as melhores. É a segunda vez que o Grupo Milongas vem pra cá. A última vez foi em 2009, se eu não me engano. E da primeira vez fomos super bem recebidos. Tanto por parte do público, quanto por parte da organização. É tudo muito bem organizado, muito bacana. Os alojamentos aqui é um esquema comunitário, mas tranquilo. A gente se ajeita, todo mundo. E estamos muito felizes. É longe, né? É chão pra caramba. A gente chegou hoje, já vai se apresentar hoje. Pra amanhã já ter que ir embora de novo. Compromisso no Rio. Mas a gente tá bastante feliz de estar aqui. É uma grande honra. E como é lidar com essa pluralidade? Com o pessoal que veio do Acre, que veio de Pernambuco, Minas Gerais. Como é reunir tudo, toda essa pluralidade cultural em um lugar só e em um festival só, que é o principal? É, o principal que eu acredito que é meio que até a essência do teatro é a troca, né? Então, a partir do momento que você tem essa troca, você consegue ver outras maneiras de se pensar em como fazer teatro, o que é teatro. Essa é a importância de encontros como esse. É uma pena que sejam poucos, né? O Brasil tinha que ter mais encontros assim, que permitissem pessoas descobrirem os outros Brasis que tem por aí, né? Como é que faz teatro aqui, como é que faz teatro em Blumenau, como é que faz teatro no Acre, no Rio. Então, eu acho que o principal disso tudo é a troca mesmo. É eu ter a possibilidade de assistir espetáculos que talvez nunca fossem para o Rio e mostrar o meu trabalho também para pessoas que nunca poderiam ver no Rio. Então, é basicamente, acho que é essa ideia de troca mesmo. Então, muito obrigado, boa sorte. E a gente continua aqui vendo os bastidores e agora a gente vai descer para o sul de volta e vamos para Santa Catarina com o pessoal de Blumenau. Olá pessoal, tudo bom? Como é que é seu nome? Tudo bem, meu nome é Victor. Victor, de qual companhia? Então, nós somos do Projeto Shakespeare Livre e o espetáculo que a gente apresentou hoje, inclusive, às duas horas, foi o Dois Cavaleiros de Verona. E como foi se apresentar? É a primeira vez que vocês estão vindo para o FENATA? Para esse festival, sim. Foi muito legal. O teatro cheio, né? O teatro marista, um teatro maravilhoso. Sei lá, acho que 700 crianças na plateia. Então, assim, dá aquela adrenalina, aquela emoção, mas foi muito bom. E o quanto está sendo representativo para a companhia de vocês se apresentar em um festival que está reunindo o pessoal do Brasil todo? Ah, eu acho fantástico, porque essa troca que o teatro permite de estar assistindo outros trabalhos com outras linguagens, depois tem os debates que a gente pode estar conversando e dialogando sobre esses fazeres teatrais, né? Conversar um pouquinho com os outros grupos é sempre muito bom, né? Tá certo, então. Muito obrigado. E agora, vamos conhecer um pouquinho mais o pessoal que está alojado aqui. Tudo bom? Tudo jovem. Seu nome? Claudio Sazio. De qual companhia? Companhia Serum Sena do Rio de Janeiro. E o que vai atribuir no currículo de vocês, atores? Participar do FENATA e da quadra 10ª edição. Pois é, né? É um festival extremamente tradicional e isso tem um peso enorme para a gente. E acho que contribui em todos os sentidos. Eu acho que a cada vez que você está colocando o seu trabalho para uma nova plateia, para um corpo de jurados que vai analisar, inclusive, os seus defeitos, que isso que é muito importante, para repensarmos mesmo a nossa obra e o nosso fazer teatral. Porque a gente está em processo também de descoberta, né? E ouvir deles e ouvir também da plateia o que funciona e o que não funciona é uma forma de enriquecimento sempre. Então a sensação é de missão cumprida. Ou ainda faltou alguma coisa? É uma missão cumpridíssima. Saímos daqui felizes da vida. São 10 estados se revezando aqui no alojamento, que reúne cerca de 150 pessoas. E pelos corredores, a gente encontra o pessoal. Estou aqui com o Beto, do Rio de Janeiro, é isso? É isso aí. Prazer. Prazer, Beto. Conta um pouquinho para a gente, então, como é que está sendo a sua vinda aqui para Ponta Grossa. Eu estive com a minha companhia, a nossa companhia é a Companhia Provisória do Rio de Janeiro. Nos apresentamos aqui no Cine Teatro Ópera. E foi maravilhoso. A receptividade da cidade, a receptividade do público, tem sido bastante interessante para a gente. E se apresentar no FENATA, que reúne essa diversidade de pessoas, de estados e locais do Brasil. E ainda mais na sua 40ª edição, aniversário de 40 anos. Responsabilidade para o grupo? Uma responsabilidade e um privilégio. Um festival desse tamanho, com essa infraestrutura, com essa idade, completando 40 anos, 40 edições. Para a gente, é extremamente prazeroso participar dessa grande festa. FENATA, 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 FENATA FENATA, 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 FENATA. Eu acho que é importante falar da alegria que Dona Lourdes Ramalho sentiu ao saber que nós estaríamos retornando agora. Ela até falou por telefone, nossa, depois de tantos anos, Ramalho volta à Ponta Grossa, né? Porque ela hoje está com mais de 85 anos e é uma mulher que viu nascer esse festival e que foi premiada, adora o festival e manteve em frente da sua casa por quase 30 anos, um pinheiro que ela levou daqui, pequenininho. Qual a visão de vocês após se apresentar pela primeira vez no cenário? Ah, a minha é ótima, eu adorei, adorei o bate-papo depois que a gente teve com os convidados, né? E eu adorei o sotaque das pessoas também. Eu vou levar essa sonoridade do sotaque, eu acho isso muito interessante. Então, além de ser bem recebida, eu estou levando a música da fala também. Eu estou levando o sorriso daquelas crianças quando viram os animais na peça, foi muito especial isso pra mim, pelo menos. Pra mim termina como missão cumprida, depois de 12 horas pra chegar aqui, a gente chegou, voltou, fez de uma forma honesta, digna e tivemos uma plateia que nos deu muito mais até do que nós oferecemos. E quero estar aqui no 41. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olá, meu nome é Marina De Martini e esse é o Cultura Plural para o Fenata 40 Anos, especial Espetáculo de Rua. Nessa quinta-feira, dia 8 de novembro, o espetáculo é o Povo que Sustenta o Brasil, aqui no Calçadão de Ponta Grossa. O ator é o Roberto Inocente, com direção do próprio Roberto Inocente. O grupo é o Arte de Comédia, cidade de Curitiba, Paraná, e a classificação é livre, como todos os espetáculos que acontecem aqui no Calçadão e também no Parque Ambiental aqui de Ponta Grossa. O espetáculo mostra um cearense que volta para a sua terra depois de ter trabalhado mais de 20 anos nas capitais do sul. Mas no caminho ele se perde e por aí começa a pedir para todos os que passam uma ajuda para encontrar a estrada para a sua cidade. Apesar de muita gente ter demorado para chegar aqui no Calçadão, para assistir o espetáculo, muitas pessoas começaram a chegar aqui e ver o espetáculo de rua. Eu estou com o Amarildo, que ajuda a fazer a filmagem do espetáculo do grupo que está se apresentando. Então, Amarildo, qual é a dificuldade de você filmar um espetáculo aqui na rua e um espetáculo em um teatro? A principal dificuldade é as interferências externas ao espetáculo. As pessoas que querem passar, o som do comércio aqui, que tem várias músicas, o barulho em si atrapalha muito. Podem ter uma boa preparação dos atores, principalmente da peça. E sem dizer que não tem o controle, qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento. Alguém pode sair gritando aqui do nada e atrapalha. Mas faz parte do espetáculo de rua, faz parte dele. O que você está achando do espetáculo aqui de rua? Eu vim de um grupo, de uma casa que a gente está fazendo um tratamento, e a gente veio. Ontem um grupo veio, hoje eu vim desse grupo. Só que eu cheguei no final. Só que eu achei assim que tudo o que ele falou, tudo é válido. Todo mundo que está aqui, eu vi o assunto que ele abordou. Eu acho que foi tudo a ver, né, para a população entender o que tem que fazer, o que é melhor. Se não fizer, o que vai acontecer, vai ter as suas consequências. E eu achei bem válido. Como é que foi fazer esse espetáculo no meio da rua? O senhor já tinha feito anteriormente? É, a gente já trabalha. O nosso grupo é um grupo de teatro de rua, né? É o grupo Arte da Comédia, de Curitiba. A gente trabalha só a linguagem de rua, né? O grupo já existe há cinco anos. E essa é a nova pesquisa que o grupo está fazendo. Buscando essa interlocução com as pessoas, mais uma conversa. Não seria mesmo um espetáculo sendo acabado, pronto, apresentado. Na verdade, ele é construído junto com as pessoas na rua. Então é uma nova experiência que a gente está fazendo com o grupo. Mas o grupo já trabalha com teatro de rua há mais de cinco anos. E qual a diferença de fazer esse espetáculo na rua? Em Curitiba e aqui em Ponta Grossa. Tem alguma diferença ou o público é o mesmo? Ah, muita diferença. Cada cidade que a gente faz é a diferença. É diferente. E é mesmo até isso que o Rosendo fala no espetáculo, né? Que é um país de diferentes, né? Então cada região que você vai tem uma característica. De recepção da plateia, né? Então tem o público que é mais fechado, tem o público mais espontâneo. Enfim, cada região que você vai é uma experiência nova. Na verdade, você faz um novo espetáculo em cada cidade que você vai. Além dos espetáculos que acontecem no Calçadão e no Parque Ambiental, também tem os debates que acontecem na Praça Barão do Rio Branco, o famoso Ponto Azul. E nesse momento nós temos o espetáculo de quinta-feira, tendo um debate aqui com a população de Ponta Grossa e os integrantes do grupo. Música Música Neste sábado nós temos a peça Minha Alma é Nada, depois dessa história, que devido à chuva mudou-se do Parque Ambiental para a Estação Saudade. A peça é do Rio de Janeiro, do grupo Ciclomáticos Companhia de Teatro e conta a história de um vigia de uma fábrica que se apaixona por uma misteriosa mulher chamada Cleide. Música Eu estou no espetáculo de Rua do Fenato, eu estou com o Bruno Queiroz, um espectador. O que o senhor achou sobre o espetáculo aqui, que aconteceu agora? É um espetáculo bem interativo, esse lance do espetáculo de rua, é um espetáculo que para o ator é muito difícil, né? Ao meu ver, porque tem aquelas coisas, o cachorro que passa e passa alguém e de repente fala alguma coisa, mas é um espetáculo muito legal mesmo, um espetáculo diferente, né? Um espetáculo que envolve dança e representação exige muito. Mas é bem legal, bem legal o espetáculo, acho que a ideia do Fenato é importante para a cultura daqui de Ponta Grossa, né? Porque o país precisa disso, então eu acho que a gente tem que estar ali da força e é muito legal, 40 anos, é uma vida, né? Gente, hoje eu estou com o Ribamar Ribeiro, ele é o autor dessa peça do espetáculo de rua do sábado, então, Ribamar, qual a dificuldade de fazer um espetáculo na rua, aqui em Ponta Grossa ou em qualquer lugar do país? É, na verdade, o bacana do teatro de rua, principalmente para nós, os ciclomáticos de companhia de teatro, são as adversidades, né? A gente chegou aqui com chuva, com o tempo, e a gente fala até que o espetáculo Minha Alma e Nada Depois Dessa História, ele tem uma energia, porque a gente começou a cantar música, as pessoas se envolvem, elas vão sendo quase como se fossem magnetizadas pelo trabalho, então isso contagia, isso é muito bacana para o espetáculo, principalmente para a gente do ciclomático de companhia de teatro. Fernanda, eu quero que você me fale como é que foi fazer esse papel aqui, né, em Ponta Grossa ou em qualquer parte que você já fez, e como é que é um pouco o espetáculo, eu queria que você contasse um pouco dessa história. Bom, meu nome é Fernanda Dias, e a gente está com esse trabalho há mais ou menos um ano, e a gente tem apresentado esse trabalho em alguns lugares super alternativos. A gente já apresentou algumas vezes em palco, mas apresentamos também já na rua, em praça, em escola, e a experiência é bem legal, porque ter esse contato mais próximo com a plateia, nós que estamos acostumados a sempre fazer espetáculo em palco italiano, onde a plateia está sempre lá e a gente aqui, essa experiência é bem interessante, porque a plateia pode estar junto, né, a gente escuta um comentário, a gente escuta uma fala, a gente percebe que as pessoas estão sentindo aquilo que a gente está tentando passar. A história de Cleide, ela é uma mulher, né, uma mulher sensual, uma mulher misteriosa, que a gente acredita que uma das intenções dela é viver, ser feliz, né, e quando encontra algum homem que ela possa pegar esse homem e fazer parte da felicidade dela, ela faz sem nenhum pudor mesmo. Então, e ela entra na vida dessa pessoa e transforma a vida dessa pessoa, deixa um legado e vai embora, né, e deixa só na pessoa que ficou uma sensação, uma lembrança, né, um perfume, para que a pessoa possa lembrar dela ao longo da vida, né, Então, Cleide tem essas características, é uma mulher sensual, e essas características, elas estão divididas nas quatro mulheres, né, tem uma que é, que é mais, um pouco mais arrogante, tem uma que é mais durona, tem uma que é mais safadinha, então, as características que qualquer pessoa tem, né, homem ou mulher, ela está ali dividida nas quatro meninas que fazemos apenas uma Cleide, apesar de sermos quatro, mas é uma Cleide só. E a história de Cleide é essa, né, ela conhece o homem, encanta fazer daquele cara, vai embora e o cara fica pensando nela. Comentou antes comigo que a Companhia de Teatro já veio várias vezes aqui para o FENATA, e qual que é a diferença dos outros anos para esse? Na verdade, acho que o FENATA é um dos festivais mais importantes do país por conta da sua trajetória, 40 anos de festival, a gente já participou de quatro festivais, quatro edições do festival, e para a gente é uma honra, porque a gente se tornou a Companhia mais premiada daqui do festival, com 15 prêmios que a gente ganhou na última vez que a gente veio aqui, com o espetáculo nosso, então, para a gente sempre é uma honra estar apresentando, e apresentar esse espetáculo na rua, nessa estação ferroviária, com todo esse contexto para a gente é fundamental, e vai fazer parte da nossa história também. E é legal que o povo aqui de Ponta Grossa, ele abraça essa ideia já há muito tempo, então é importante para quem vem de longe, eu acho que seja importante, porque as pessoas vêm aqui com um propósito, e é bem recebido. Ah, eu acho que aqui tem um gostinho especial também, né, porque esse é o quarto ano que a gente vem para cá, e a gente sempre vem para cá com um espetáculo adulto, e um espetáculo em palco italiano. Essa vez a gente veio com um espetáculo de rua, e encontramos vários amigos nossos aqui, de outros grupos, e de outras companhias de teatro, e aqui tem um gostinho, porque participar desse festival é sempre um... tem sempre um gostinho diferente, além de ser uma cidade maravilhosa, essa é uma cidade incrível, as pessoas da organização são muito queridas, e apresentar que não tem um momento, assim, apresentar nessa estação, que acabou fazendo parte do envolvimento do texto, porque o texto fala que ela é uma mulher da estação, da parada de ônibus, então encontrar esse lugar aqui em Ponta Grossa, participar do festival esse ano, é uma gratificação para os ciclomáticos. Na segunda-feira, dia 12 de novembro, às quatro horas, aconteceu o espetáculo de rua Amor por Anestins, de Joinville, Santa Catarina, o espetáculo que deveria acontecer no Calçadão, acabou acontecendo na Estação Saudade, devido à chuva, o autor da peça é Arthur Azevedo, com direção de Silvestre Ferreira. O grupo é o Dionísio Teatro, e a duração foi de 50 minutos, com classificação de 12 anos. A história é do personagem Isaías, um velho de aparências não muito interessantes, que tenta conquistar uma bela interesseira viúva. Tudo seria normal, se não fosse o vício de Isaías de falar quase o tempo inteiro, através de Anestins, ou seja, ditados populares. E qual que é a principal diferença de fazer uma peça no teatro e uma peça na rua? Legal. Eu me divirto muito com um espetáculo de rua, porque a diferença é que aqui está totalmente aberto. Qualquer coisa que venha de fora, você pode aproveitar, você pode brincar, você pode ter essa interação. E as pessoas, elas vêm aqui, mas elas sabem que elas fazem mais parte do espetáculo que está acontecendo aqui, do que quando está lá no conforto da cadeira, no escuro do teatro. Isso fica um pouco mais confortável para as pessoas se manifestarem. Aqui não tem interação, as pessoas se permitem jogar, né? Quando o jogo acontece mesmo, e acho que a gente conseguiu fazer isso hoje. A CIDADE NO BRASIL começou a terceira vez no FENATA. Você já viu, você sentiu uma evolução no festival? Você sentiu que ele melhorou com o decorrer do tempo? Olha, o que eu posso falar, realmente, é sobre a organização, né? Eu percebi que a organização está cada vez melhor, cada vez a gente... Nossa, que legal! Agora tem isso, agora tem aquilo. Nossa, já está pronto, já está ok, já está... Que legal! E das outras vezes também teve isso. Mas a gente percebe como fica mais rápido. Infelizmente, acompanhar muito a programação, a gente não consegue, porque a gente está muito na estrada e aí... Aquela coisa, né? A gente... Eu acho que todo grupo acaba reclamando disso. Está viajando para lá, para cá e acaba não conseguindo aproveitar direito os outros espetáculos. Aí é uma pena, mas pelo que eu ouvi, está muito legal, está muito bom. Tchau, 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 tchau! Também falamos com o professor Cláudio Jorge Guimarães, chefe de assuntos culturais da ProEx e organizador do FENATA, que conta os maiores desafios e o que vem no futuro do festival. Olá, estamos aqui com Cláudio Guimarães, responsável pela organização do FENATA. Professor, tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. Professor, o FENATA chegou na 40ª edição em 2012. O que mais marcou esses 40 anos do festival? Bem, na verdade, o FENATA tem uma história, como você mesmo disse, de 40 anos. Então, são vários momentos históricos. O processo de início do FENATA com o Telmo Faria, uma pessoa bastante ligada nesse circuito cultural onde ele trouxe para Ponta Grossa. Primeiro foi criado o Grupo de Teatro Universitário. Na sequência, o festival, que já nasceu nacional. Ele já nasceu um festival grande, porque por essas relações, o Telmo Faria trouxe para Ponta Grossa os expoentes deste setor cultural, como o Bibi Ferreira, a Grande Otelo, o Madame Inhretmo Inô, o embaixador Pascoal Carlos Magno. E, posteriormente, o FENATA passou por um processo de fortalecimento interno, quando foi criado também a Mostra para Crianças, o FENATINHA, que este ano também completou 35 anos de existência. E, posteriormente, ele passou por um processo, a partir de 2002, de extra-muros. O FENATA saindo, digamos, dos muros da universidade e passando a ser um evento também da cidade. Aí nós temos o Teatro de Rua, nós temos o Teatro de Bonecos, 10 em Cena. Então, o FENATA foi se expandindo. E, principalmente, com a Mostra, que nós chamamos de Mostra Especial, que se iniciou lá em 2002 e passou a se fortalecer ano a ano, que é exatamente essa Mostra que leva as artes cênicas a outros espaços, como a Pai, a Pacedê, CEMEIs, escolas, distritos. Enfim, então, esse é o FENATA, nesses 40 anos, que ano a ano mostrou esse crescimento, tanto nas variedades de Mostra, quanto de acesso ao público. E o que se destacou nessa edição de 40 anos, nesse aniversário do FENATA? Bem, esse aniversário de 40 anos, ele se destacou no sentido da amplitude que o FENATA demonstrou e a força que ele demonstrou esse ano. Em 2011, nós tivemos uma média de público estimado em 27.700 pessoas que tiveram acesso a esse produto cultural. A nossa expectativa de atingir o público em todas as mostras era em torno de 30 mil. Mas a nossa grande surpresa veio com a Mostra Especial onde nós tivemos nove grupos circulando, fazendo quatro apresentações por dia. Então, nós atingimos, ultrapassamos 35 mil de público este ano. Então, esse foi o ponto muito forte do FENATA, mostrando que há uma demanda, há uma carência muito grande dessas atividades culturais ligadas às artes cênicas no sentido de levar esse produto cultural a diversos segmentos da sociedade. Então, o FENATA, esse ano, esteve em asilos, esteve na penitenciária, esteve em escolas particulares, escolas públicas, municipais, distritos, enfim, uma série de instituições, inclusive empresas. Então, isso mostra exatamente essa demanda muito grande que existe por esse produto cultural. E, nesse sentido, qual a relação no festival tão grande com a cultura de Ponta Grossa? Não, ele mostra, esse ano, o aspecto positivo também desse ano foi que, nesta mostra especial, nós tivemos diversos grupos da cidade atuando no FENATA. Então, isso mostra que o FENATA está, digamos, trazendo essas pessoas que se preocupam, que gostam, que se dedicam a essas atividades culturais também para dentro do FENATA. se não nas inscrições, digamos, na mostra competitiva, mas está trabalhando, ou seja, na mostra paralela, ou seja, na mostra especial. Então, mostra essa inserção maior e esse foi um destaque deste ano. E quais são os planos para o futuro do FENATA? Bem, nós temos desafios, né? Sem dúvida alguma, nós temos um grande desafio que a gente já gostaria de ter incrementado em anos anteriores. Fizemos algumas experiências daquilo que a gente chama de teatro em espaços alternativos, que seria um espaço exatamente de experimentação. Se você percorrer hoje o Brasil, você verá que tem grupos de estudo, né? De teatro que estão fazendo uma série de experimentações. E para isso, eles não se apresentam, digamos, nos teatros convencionais, para o palco italiano, por exemplo. Então, nós temos grupos que estão solicitando em Ponta Grossa um espaço assim, que seria um galpão com o processo de iluminação. E aí, eles montam a participação do público conforme a montagem do espetáculo, seja em círculo, arena, corredor. Então, eles querem exatamente um espaço para experimentação no Fenata. Eles gostam de vir para o Fenata, mas estão solicitando que a gente tenha esse espaço para outras produções. Então, esse é um dos desafios. Um dos desafios para o próximo ano é conseguir um espaço como esse. o programa Cultura Mundural da TV Comentário de Ponta Grossa está sendo por aqui. Você pode acompanhar mais a cobertura feita pelos alunos de júneros da URBG na internet. A cultura do evento pode ser vista no site Cultura Mundial, que está aqui. As críticas sobre as peças que fizeram também no site de crítica de ponta. Ou você pode acompanhar mais a história dos 40 anos de penado da série Trata Quarentão do jornal operatório da URBG Procadinho neste dia nisso.